Oi gente! O vídeo de hoje é um vídeo de maquiagem e eu decidi então trazer uma maquiagem mais pro verão assim, com uns tons mais quentes, uns brilhos mas antes de tudo eu queria dizer que não é uma maquiagem pro dia a dia como vocês já puderam perceber mas é uma maquiagem realmente assim, pras noites de verão se você tiver uma festa ou até mesmo casamento de dia eu acho que dá pra usar uma maquiagem mais desse estilo que é realmente uma maquiagem com tons mais quentes e eu particularmente amo esse tipo de maquiagem mais esfumada assim, com uns brilhos, umas coisas eu amo, é o tipo de maquiagem que eu realmente gosto de usar sabe aquela maquiagem que você faz, que você gosta, que você se sente bem? essa é uma das maquiagens que eu me sinto assim, sabe? então eu queria muito compartilhar com vocês e lembrando também que eu não sou maquiadora profissional então vocês vão ver erros aí no meio, sabe? é realmente uma maquiagem que eu uso, que eu usaria não é nada profissional assim então é realmente pra vocês se inspirarem mesmo pra vocês pegarem ideias e eu fiz todo o passo a passo com vocês desde a preparação da pele até, né, os últimos detalhes tudo junto com vocês e eu espero que vocês gostem, que vocês se inspirem já se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos e também clica em gostei pra eu saber se você gosta desse tipo de vídeo e é isso, sem muita enrola aqui no início e vamos lá pro passo a passo bom gente, então vamos lá tô aqui de cara limpa como vocês podem perceber, gente, estourou tanta espinha no meu rosto nesses últimos dias mas agora é a hora da make, né? então vamos lá eu vou começar pelo primer e eu vou aplicar esse daqui da NYX Shine que eu não sei como é que fala que parece muito com o que eu costumo usar só que esse daqui o foco dele é tipo tirar o brilho do seu rosto, sabe? lógico que ele também desfaça os poros e tal vou usar esse porque como é uma maquiagem pro verão no verão é sol e tal então às vezes o rosto da gente fica mais oleoso fica mais brilhoso mas se você for ficar exposta ao sol aplica um protetor solar aplica um primer que tenha, né? essa proteção solar e eu tô usando esse pincel aqui, ó duo fiber da Ruby Rose porque eu gosto de pincéis assim pra aplicar primer, sabe? eu acho que falha bastante assim e quando eu aplico com os dedos eu fico com medo de atrapalhar o efeito do produto e agora eu vou aplicar a base vou usar essa daqui da Vult eu vou usar a cor B35 essa cor ela fica um pouco escura no meu rosto, sabe? só que eu quero tentar dar um efeito mais bronzeado meu rosto é muito mais claro do que o restante da minha pele do que algumas partes da minha pele, na verdade vou falar uma coisa pra vocês olhando assim parece que eu apliquei base demais só que essa base ela é muito fininha muito, muito, muito fininha na embalagem diz que ela é alta cobertura mas eu não acho que ela é alta pra mim ela é cobertura média então sempre quando eu vou aplicar ela eu aplico muito porque eu vou espalhando e aí ela vai conseguindo cobrir mais gente, não tenham medo de puxar a base assim pro cabelo, sabe? pode ser que fique branco mas é melhor ficar o cabelo sujo de base depois você aplicar algum produto pra tirar do que a base ficar aquela máscara, entendeu? então eu prefiro às vezes ir um pouco mais do que depois ficar pior pronto, base aplicada como vocês podem ver, gente fiquei super assim, tipo, bronzeada olhando aqui o resto do corpo não mas se você reparar antes tá bem mais escuro agora é a hora do corretivo eu vou aplicar esse daqui Fit Me da Maybelline e ele já tá até acabando eu usei ele muito tempo ele é muito bom e ele é mais claro então eu vou aplicando ele e depois eu vou espalhando esses dias eu falei num vídeo de maquiagem que eu não gostava muito de espalhar corretivo com essas esponjinhas aqui só que eu fiz a experiência de molhar elas com água termal e espalhar e eu gostei muito, gente vocês acreditam? então tava eu pagar a língua com alguma coisa de novo, né? tô aplicando essa água termal aqui da Profuse que eu amo muito usa ela bastante então eu vou molhando aqui a esponjinha e eu percebi que pro calor, assim pro verão é muito legal você usar a esponjinha com água porque a maquiagem fica mais fresh fica mais refrescante fica mais suave, entendeu? a maquiagem não fica aquela coisa tão grossa, sei lá eu acho que a água ela dá uma suavizada na maquiagem deixa ela mais refrescante pro verão então fica aí a dica olha a diferença depois que eu aplico o corretivo nossa, o corretivo é tudo pronto, apliquei o corretivo gente, a maquiagem ela se completa, sabe? eu acho que um produto vai completando o outro porque depois que eu aplico o corretivo eu sinto uma diferença tão grande que eu penso, nossa, realmente só a base não dá então eu gosto da maquiagem por causa disso, sabe? uma coisa vai completando a outra e eu me divirto muito como é verão, eu vou fazer uma coisa diferente eu recebi esse blush da Kiko Milano um tempo atrás que veio numa caixinha recheada de coisas e eu já usei ele e eu achei ele muito legal eu até usei ele quando eu tava em Fortaleza lá no Beach Park que aí eu aplicava o base à prova d'água e passava ele pra dar aquele efeito mais assim sabe? mais bronzeadinha então eu vou aplicar ele aqui assim, ó e lembrando que esses produtos em creme tipo blush em creme aplica antes de aplicar o pó porque senão vai virar um... sabe? vira um negócio doido pronto, no vídeo, gente quase não tá dando pra ver mas pessoalmente tá e no final também acho que vocês vão conseguir reparar mais acho que a gente vai voltar com blush em pó também mas vamos prosseguindo aqui agora eu vou aplicar um pó translúcido porque, né, a gente usou vários produtos com cor aqui então pra não tirar o efeito de todos eles é bom vir com um pó translúcido que nada mais é que um pó transparente assim, né? se você tiver uma pele mais seca concentra o pó só aqui assim na região das olheiras e na zona T mas como minha pele é mais oleosa eu sempre gosto de selar com pó eu acho que a maquiagem até dura mais então eu aplico em todo o rosto mas eu realmente foco mais aqui, ó porque aqui é bom aplicar um pó pra não craquelar muito assim, pro corretivo não ficar acumulando nas olheiras o próximo passo é corrigir as sobrancelhas sempre usa esse quarteto aqui da Ruby Rose com esse pincelzinho chanfrado vocês já estão cansadas de saber então eu vou corrigir e já volto pode ser? voltei sobrancelhas não tem muito segredo, né? porque eu já tenho a micropigmentação então eu só vou passar na sombra por cima e tal mas se sua sobrancelha não tem um desenho você quer corrigir ela melhor com maquiagem já tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso inclusive é um dos vídeos mais acessados aqui do canal já bateu mais de um milhão de visualizações então dá uma fuçada aqui no canal também agora com essa mesma esponjinha eu vou pegar o pó translúcido e fazer tipo uma caminha de pó aqui embaixo isso vocês já sabem, eu faço muito só pra quando a gente for fazer o olho não cair muito tipo, vai cair sombra aqui embaixo só que aí esse pó vai ajudar a não manchar a pele que a gente já fez lembrando que esse pó é um pó transparente assim, né? translúcido, então depois isso aqui vai sumir não vai ficar branco assim não, tá? então vamos lá vou pegar a minha paleta da Duda Fernandes pra Arela Makeup eu tô super orgulhosa da Duda porque ela tá arrasando na coleção de makes dela gente, essa paleta daqui é a Esfumadão de Respeito e vocês encontram aí nas lojas que vendem Arela olha só essa sombra, gente são as sombras que eu mais amo, que eu mais uso então eu tô super empolgada pra testar pra usar essa paletinha então eu vou começar agora com esse marronzinho aqui e eu gostei porque ele é bem terroso e eu acho que vai ficar tudo a ver com essa maquiagem eu uso um pincel assim, gordinho de esfumar e eu vou só marcando o côncavo gente, que sombra maravilhosa fica até mais fácil esfumar, sério tô apaixonada, gente do céu nossa, esse marrom é muito bonito agora eu vou pegar essa paletinha aqui da Ruby Rose muito fofa e vou usar essa sombra aqui meio bronzer, né? como vocês podem ver e eu acho que ela vai ficar tudo a ver com essa maquiagem e aí eu vou aplicar ela em toda a minha pálpebra móvel a pálpebra móvel é a parte que quando a gente pisca assim ela mexe então é toda essa parte aqui tá bom? uau, que pigmentação até aqui assim no cantinho interno, ó e vou fazendo um acabamentozinho assim, ó tipo subindo um pouquinho mais pro côncavo e volto com o pincel que a gente usou pra esfumar a sombra da Duda agora o que nós vamos fazer? eu vou pegar esse pincelzinho aqui que é menorzinho e mais preciso opa, não é isso mas pode ser também mas agora eu vou pegar esse fixador aqui da NYX que a Jujuba me deu eu tô super empolgada porque gente, isso aqui ela trouxe da Disney pra mim eu fiquei super feliz e ela sempre usava, toda vez que a gente viajava e eu ficava assim nossa, sua maquiagem dura muito nossa, fica muito top nossa, me empresta então acho que de tanto encher o saco ela trouxe pra mim e eu tô louca pra usar então eu vou aplicar no pincel pra aplicar uma sombra aqui na pálpebra que vocês vão ver que faz muita diferença e aí, na verdade eu não vou usar nenhuma sombra eu vou pegar esse iluminador também da Duda ele também é novo chama Marave Bronze e segurem este iluminador ele é próprio pra pele negra então acho que muitas de vocês aí vão amar e eu vou usar ele como uma sombra mesmo aqui, entendeu? e também acho que ele super vale pra isso uau! vou aplicar só no centro da pálpebra pra fazer tipo um ponto de luz aqui, entendeu? volto com o pincel que a gente usou pra aplicar aquela sombra mais escura pra fazer esse degradê entre as sombras e aí agora pra ficar mais brilhoso e mais claro realmente mais no meio agora eu vou pegar essa sombra aqui da Ruby Rose agora eu venho com essa sombra aqui da paletinha da Duda vou vir com o dedo mesmo agora sim que ela é realmente bem mais clara então ela junto com essas mais douradinhas forma esse ponto de luz que eu quero venho com o pincelzinho que a gente usou pra aplicar a sombra da Duda ai amei gente amei agora eu vou varrer essa sombra aqui de baixo agora eu vou pegar essa sombra aqui com esse pincelzinho chanfrado vou aplicar aqui ó e vou esfumando bastante e aí venho com o marrom o primeiro marrom que a gente usou pra esfumar da paleta da Duda e vou aplicar aqui embaixo também agora uma pausa pra aplicar os cílios postiços e já volto cílios aplicados e uma coisa que eu vou fazer aqui é uma dica que eu já dei em outros vídeos pra tirar essa colinha que fica aqui dos cílios e que fica meio estranho e não precisar aplicar delineador e tal eu gosto de vir com uma sombra mais escura tipo essa daqui ó e eu só aplico ele rente e eu acho que fica com um efeito super bonito eu acho que dá até a impressão de que os cílios postiços são mais volumosos não sei eu gosto muito agora eu venho com a máscara de cílios ai vocês já estão cansadas de saber que eu uso essa máscara né daqui com Milano a prova d'água mas é que ela é muito boa ainda mais no verão gente a prova d'água é muito bom porque as vezes você soa né passa ali a mão no rosto então a máscara a prova d'água é mais tranquila eu gosto agora eu vou fazer o contorno do rosto mas vai ser algo bem suave vou usar esse tom aqui ó da paletinha da Ruby Rose paletinha não paletona e vou fazendo o contorno do rosto como vocês podem perceber essa maquiagem ela é uma maquiagem mais forte mas ao mesmo tempo não porque a pele ela tá um pouco mais leve vocês conseguem ver um pouco das minhas sardinhas aqui que eu tenho um pouquinho dá pra ver um pouquinho tipo não ficou muito uma massa corrida e eu acho que é isso que fica legal pro verão sabe eu acho que fica bonito você fazer uma maquiagem mais forte só que ao mesmo tempo não então você vai equilibrando aí com os produtos que você usa com a quantidade com o estilo do produto né com o tipo do produto até formar esse meio termo eu acho muito bonito esse meio termo assim pro verão só que é agora que a gente vai pra parte mais linda dessa maquiagem que é o iluminador e não poderia ser nada mais nada menos que o iluminador da Duda também esse é o Surra de Lacre ela tem também desse mesmo modelinho aqui o Pratom Bar o Pratom Bar é esse daqui ele é mais claro esse daqui ele é mais gold assim que eu acho que tem mais a ver com essa maquiagem vou pegar o fixador da NYX e aplicar no pincel mas se você não tiver um fixador assim até água água termal ou água normal mesmo também funciona gente ajuda a dar uma pigmentada aí como eu amo e eu gosto desse iluminador pra essa maquiagem porque ele dá esse efeito mais fresh mesmo tipo um efeito molhado não sei pra maquiagem que é a cara do verão eu amo e eu poderia também aplicar o iluminador aqui ó no cantinho interno dos olhos só que como o iluminador tá focado aqui no meio eu acho que na verdade eu vou pegar esse iluminador e aplicar aqui sabe e aí pra continuar nesses tons quentes eu escolhi esse batom gente hoje eu tô toda linduda eu tô toda cheia de maquiagem da Duda e eu juro que nem foi combinado eu só fui tipo selecionando os produtos e eu vi que os produtos dela a maioria iam dar super certo com essa maquiagem e eu escolhi esse batom porque eu acho que ele também tá nesses tons quentes eu acho que vai ficar legal se eu escolhesse uma cor muito clarinha sabe se fosse só um gloss ia ficar muito óbvio então eu quis dessa opção de cor mas é claro que com essa maquiagem eu acho que combina vários tons de batom combina um mais clarinho um mais escuro também então vai depender aí de você mas eu acho que esse daqui vai ficar bem legal é muito cheiroso tem cheiro de chocolate e esse aqui é a cor 15 gente eu tô apaixonada pela cor desse batom eu já usei ele outras vezes só que agora parece que com essa maquiagem nossa meio demais sério e aí pra finalizar tudo agora sim vamos finalizar eu vou pegar esse gloss da Kiko Milano de um lado é o batom de outro lado é o gloss mas eu vou usar só o gloss né porque o batom eu já apliquei eu acho que vou aplicar o gloss só mais no centro da boca deixa eu ver como vocês viram eu apliquei o gloss no centro da boca e fui fazendo assim pra ele espalhar e se vocês repararem ele não foi totalmente no contorno da boca o contorno da boca ficou sem o gloss e eu acho que fica com efeito bem bonito quando o batom é mais escuro e tá pronta a maquiagem tá pronta a maquiagem e aí gente o que vocês acharam me contem aqui nos comentários o que vocês acharam da maquiagem o que vocês mais gostaram se vocês vão se inspirar se vocês vão fazer algo diferente e também não esquece de me acompanhar nas redes sociais de me seguir lá no Instagram porque eu tô sempre compartilhando fotos de looks do meu dia a dia de o que eu tô fazendo tô sempre batendo papo com vocês lá no stories também e no meu Facebook na fanpage tá tendo vários videozinhos exclusivos lá pro Facebook sabe? cortes de vídeos daqui do Youtube com dicas com passo a passo então fiquem de olho lá no Facebook porque tá muito legal também então é isso muito obrigada por tudo obrigada pela companhia por ter me assistido até aqui um beijo e tchau tchau tchau